O acesso via mobile hoje já tem uma representatividade muito grande dentro do negócio. Eu acho que o que vale é literalmente colocar a pessoa no centro das discussões. Muito mais embasamento e conhecimento sobre esse novo público. Nós estamos vivendo um momento agora de uma nova revolução industrial. Revolução essa que traz o cliente ou o ser humano para o ponto focal das discussões. Eu preferia que as empresas sempre optassem pela versão do app, pela versão do M.Responsivo, aí vai depender de cada visão, mas teria ambos os produtos. Olhar para as oportunidades de negócio e estar atento ao que o usuário está falando para se relacionar com ele num momento inoportuno, para realmente surpreender, não só falando de marca, de produto, mas também falando de negócio como um todo, pegando ele naquele momento inesperado. A questão do people to people, cada vez mais importante do que a questão do business to consumer ou do business to business. Três coisas básicas, elementares que você pode fazer hoje. A primeira delas é identificar, e algumas marcas já estão fazendo isso, identificar um hit youtuber no ambiente do YouTube e fazer um product placement. Desde o processo dessa mudança do comportamento do consumidor, que hoje ele já não é mais passivo em relação ao conteúdo, então ele vai atrás do conteúdo, ele realmente consome esse conteúdo em diversas plataformas, em diversos canais. E também foi legal trazer o ponto da tecnologia, porque as ferramentas de automação de marketing hoje, elas conseguiram também avançar e trazer para os profissionais de marketing muito mais embasamento e conhecimento sobre esse novo público. Música Música Música